Vem cá Tiringa, eu vou te falar uma pergunta, você não sabe disso que eu vou falar não, mas até você, eu gostaria que você também respondesse. Galera, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Deixar o link aqui abaixo, para que vocês entendam o que está acontecendo. O link da PL 318, é uma lei que permite que a gente crie animais, não importa qual, pode ser uma ave, um réptil, um coelho, um gato, um cachorro, enfim. E tem um movimento aí, é um movimento pequeno, porém eles estão lutando, lutando, porque eles querem tirar esse direito nosso. Inclusive Tiringa, eu queria que você me falasse a respeito disso, o que você acha disso aí também. E aí está tendo uma votação galera, que assim, vocês tem o direito de ir lá e votar, o link vai estar aqui abaixo na descrição. Vocês têm o direito, vocês podem ter a opção de votar, concordar totalmente com essa PL, que é a favor da gente ter o direito de criar nossos animais. Animais silvestres, réptil, é... animais domésticos e silvestres, tá? E eles estão lutando para tirar esse direito nosso, proibir, eles querem tesourar esse nosso direito de a gente criar. Isso pode ser um cavalo, enfim, eles estão fazendo de todo jeito para que a gente perca esse direito. E, a gente sabe quantas pessoas não tem animais. Desde um gato, um cachorro, um cavalo, um réptil, uma serpente, um... enfim, é um direito nosso. Cabe a pessoa aceitar ou não, quem não gosta não é obrigado criar. Mas, como eu, por exemplo, eu tenho animais criados aqui que são comprados por criadores autorizados, credenciados. Então, assim, esse direito é nosso e que eles estão tentando proibir, eles querem proibir. Essa PL 318 nos dá o direito de que a gente tenha essa opção de querer criar. Há quem goste e há quem não goste. Então, eu quero pedir para vocês, quem gostar, quem gosta de ter seu animalzinho em casa, vota a favor. Tem lá as opções de você ser totalmente a favor, ser parcial e contra. Quem também quiser, quem for contra, também pode votar contra, não tem problema. Mas, eu só queria que a gente garantisse esse direito nosso, de a gente ter o nosso direito de criar. E essa é a PL 318 da Constituição Brasileira, que nos permite esse direito, que é a Constituição Brasileira, aqui ó. Do Brasil, que esse é o meu partido, é o nosso país, é o Brasil. E eles querem, a qualquer custo, nos tirar esse direito. Ou seja, daqui a pouco você não pode criar um cavalo na sua casa, porque vai ser proibido. Vão tirar esse direito da gente, que na verdade todos os direitos já estão sendo tirados. Rancados, né? Tirados. Estão rancando das nossas mãos. E agora, até esse direito eles querem tirar. Aí eu vou te perguntar, eu sei que você, na sua sabedoria ignorante, o que que você acha disso? Vem aqui para o pessoal entender, de verdade. Eu acho que é completamente um erro muito grande. Por que? Todo cabacá, que tem o seu direito de viver sua vida da forma que quiser. Se você gosta do cavalo, pronto, eu, eu gosto de animal. Se eu gosto de um cavalo, e você que não tem nada a ver, você tem nada a ver. O importante é eu criar ele zelado, é melhor eu criar ele e zelar dele, que o bicho fica morrendo de fome lá toda. Adoece, não tem quem cuide. Se a gente cria o animal, vai fazer o que? Se ele adoece, a gente vai procurar cuidar dele. Agora ele pode ser o cachorro, pode ser o gato, pode ser o coelho, pode ser... Pode ser a babota do rato. Aí o cara vai cuidar. E se ele não tiver quem cuide? E vocês que querem tirar o direito, será que vocês vêm cuidar? Hum. Após a gente só faça o seguinte, já que vocês nada fazem, o movimento de vocês é outro, indiferente, tomar o direito de quem tem, então vão cuidar do movimento de vocês lá e pare com isso aí, deixem. Agora, quando vocês verem um animal maltratado, castigado, judeado, aí sim, aí vocês metem uma ripa. Mas, se vocês não verem, não se preocupe não, deixem. Porque, me digam assim, a coisa está difícil para o ser humano, avalie quem compra, o bocado, planta, gole, e tudo, e avalie, já está difícil para a gente ir para quem? Para os animais, coitadinho, que fica esperando a oportunidade. E aí, vai viver de quê? Então galera, é isso aí, eu peço, conto com o apoio de vocês, vocês que eu sei que muita gente aí quer ter esse direito, às vezes pode até não ter a condição hoje, no momento, mas daqui cinco anos, dez anos, de repente você tem a condição de conseguir, de adquirir uma arara dessa, seja lá um, seja lá que animal que for, e eles estão tentando tirar esse direito seu, esse direito nosso, que é animais adquiridos totalmente regularizados, igual os meus aqui, como vocês sabem, eu vou mostrar mais uma vez, e eles estão tentando tirar esse nosso direito, olha isso aqui, eu crio todos soltos, iguais eles são na natureza, e que são animais criados em criadores autorizados, credenciados totalmente regularizados pelos órgãos competentes, e reproduzem em cativeiro, a gente não está degradando a natureza, eles são reproduzidos em cativeiro, eu não sou a favor daqueles criadores, traficantes de animais, eu não sou a favor, não sou mesmo, assim como eu não sou a favor de animais presos, é tanto que até minhas araras aqui são criadas soltas, se for embora, é por opção delas, mas elas vão e voltam, porque tem o apoio aqui, então, dá uma força para a gente aí, dá uma força, é, entra aí na PL 318, o link vai estar aí abaixo na descrição, e vota sim, vota sim, ajuda a gente, o que você acha aí mais Tiringa? É rapaz, eu acho que é uma grande ambição, isso parte de uma grande ambição, uma falta de conhecimento, que o certo é isso aí, se você tem o prazer de criar zelado, ajeitar o bichinho aí, pronto, então não tem nada a ver, agora está certo, se você cria para maltratar, judiar, então, solte, e ele que vai viver a vida dele tranquilo, lá onde ele quiser, no ambiente que ele quiser, mas, se o caba está criando zelado, não meu amigo, vocês estão errados. Oi, meu amor. Oi, vai lá, vai lá, não pode não. Então galera, voltando aqui ao assunto que eu estava falando para vocês, o link está aqui na descrição, é só vocês entrar e votar lá, concordo totalmente, vai ter um cadastrozinho que você tem que fazer, mas é só um cadastrozinho, para que você consiga dar esse voto, sendo favorável, igual eu sou, igual muitas pessoas são, acredito que a maioria, então dá uma força para a gente, porque na verdade o que está acontecendo é o seguinte, quem está contra isso é aquela galerinha do mimimi, os fuboca, enfim, a galerinha do mimimi, que quer a qualquer custo, proibir, que é nos tirar a nossa, que é nos tirar o nosso direito, que é permitido por direito, por decreto brasileiro, a nossa, permitido, e a gente está sendo proibido, a gente está sendo proibido, está certo isso? E dessa turminha aí do mimimi, que quer nos proibir, e se vocês pesquisarem o que eu estou falando, vocês vão ver quem é essa galerinha aí, a galerinha aí sem futuro, que para mim é sem futuro, enfim, não sei se eu posso falar isso, mas eu estou falando, porque é, porque quer nos tirar o direito de tudo e mais um pouco, assim como outras situações que eles são a favor, que eu sou contra, muitas e muitas situações, por exemplo, o aborto, eles são, eles querem que possa abortar, essa mesma turminha, são a favor do aborto, para entender essa raça, mas enfim, ou seja, não tem muito o que falar, é o seguinte, a descrição está aqui abaixo, faz esse favor para a gente, dá essa força, mais uma vez, prova que você, que sempre que a gente conversou alguma coisa aqui, pediu, vocês estão ali junto com a gente, lutando cunhas e dentes, então vamos provar para eles, vamos mostrar para eles, que a gente também tem poder, que não é só eles, porque são os grandão lá de cima, são conhecidos na mídia, na TV, que eles são da TV, e quer fazer da gente marionete, bichinho virtual, tem que engolir tudo o que eles querem, tem que engolir, descer, aceitar, só que a gente não está engolindo mais não, porque a humildade, o pessoal humilde, menos favorecido, está criando consciência, e está aprendendo a atravessar do que? Das redes sociais, porque hoje a gente está vendo que a gente também tem poder, não é só eles não, porque antes era assim, eles fazem, eles criam, montam, e mostram o que eles querem mostrar, para nos acuar, para ter a gente, para controlar a nossa, controlar a humanidade, menos favorecidos, e com pouco conhecimento, mas agora esse mundo das redes sociais aqui, está mostrando que a gente pode também, que a gente tem direito, e eles não vão vencer a gente assim, no grito, na força bruta não, vamos lutar pelos nossos direitos, que isso é um direito nosso, de todos nós, valeu? Eu espero que vocês abraçam a nossa causa, dá uma força para a gente aí galera, muito obrigado, estamos juntos, vamos mudar de assunto, mas vai aí, dá essa forcinha para nós, valeu? Ah, olha aqui galera, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, como que já... vocês... eu tenho que falar, desculpa a palavra, mas vocês são foda, vocês são foda, a gente precisa de 100 mil votos, mas isso é no Brasil inteiro, a gente precisa de 100 mil votos, só nesse intervalozinho, que a gente acabou de falar agora, já foram mais de 10 mil votos, se vocês forem lá votar, nós vamos superar, nós vamos conseguir essa porra, só agora nesse intervalozinho, onde eu estava falando, foram 10 mil votos a favor, então, obrigado a todos vocês, muito obrigado mais uma vez, vamos mostrar? É isso aí galera, que deveram fazer, quando, verem um sofrer, pega firme, todos, todos, porque, o que acontece com uns aqui, acontece a mesma coisa, quando for mais tarde, chegam para vocês, então, botem para lascar, para cortar logo o mal para a raiz. É como diz você, eles querem pegar pela rédea, ou seja, eles vão, tira um pouquinho, tira mais um pouquinho, tira mais um pouquinho, daqui a pouco, a gente está amordaçado, e é o prazer deles, é o papel deles, é fazer isso, é destruir, é acabar, com tudo, e só para eles, tem que ter os privilégios. tem que ter os privilégios, e só para eles,